Rapaziada, tô todo suado aqui, mas você já tá ligado. Vamos lá, né? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, reagir naquela música que vocês fizeram, que eu botei pra vocês fazerem um vídeo e aquelas paradas. Então vem comigo de novo, se inscreve no canal, deixa aquele like charmoso aí pra ajudar nós. A gente reagiu algumas no vídeo passado, acho que foi umas 4, 5. E hoje a gente vai reagir o mesmo tanto e se não acabar a gente reage nos próximos e tudo mais. Vamos lá. Esse aqui foi feito no meu baile, hein? Pelo jeito, já botou no BidLab ali. Vem. Mas rapaziadinha, se você grava só uma música no celular e tá querendo alguém pra produzir pelo PC, aproveita que o mês de fevereiro vai ter uma promoção insana lá na Rádio West, na minha produtora. Só você chamar aqui no WhatsApp, certo? Da Rádio West. No mês de fevereiro todo, mano, a Mix & Master tá saindo por R$119,90 e a Mix & Master e o Beat Autoral, exclusivo pra você, tá por R$199,90. A gente vai criar um beat do zero e estruturar sua música toda. Então vem comigo, vou tá deixando aqui o segundo link na descrição, beleza? Ou o primeiro mesmo. Então é nóis, porque vai ser muito legal trabalhar. Eu mesmo que trabalho nas suas músicas, eu que faço os beats, eu que faço as mix, tá? Senta com vontade, baby, fica à vontade, senta com vontade, senta com vontade, me liga no iPhone, quero assistir o curso da sua boca hoje. Eu sei lá, gente. O cara é bom, mano. Eu amo, senão. Parabéns, mano, The Cross Parabéns, todos esses sons que estão aparecendo aqui vão estar na hashtag Só clica aqui no botãozinho que está aqui embaixo depois do título do vídeo Hashtag Eric, hashtag React Eric Você clicando lá vai aparecer todo mundo que apareceu aqui, tá? Então, vai lá, mano, dá aquela f... Aqui, ó, Triã e Eric, prévia bem de vez Vou falar sério, essa letra minha ficou muito massa, né? Nunca... Eu olho minhas letras e não acho legal, mas essa aqui ficou muito massa Tipo, sei que nada vai, mudou o momento Ficou bom de escutar Tava na hora de uma voz grave, né, mano? Tava cansando de escutar as fininhas já Olha que da hora, mano Essa... é... distorção... distorção não Diz... esqueci o nome disso, mano Mas é um bagulho que ele tem a voz grave E consegue fazer uma voz aguda também Sem problema nenhum, mano Não parece ser difícil Fiz em pouco tempo e com poucas vozes Nem sempre o maior é o melhor, né? O cara botou até a ediçãozinha Diz pra mim, Senhor E diz como vai ser daqui pra frente Abençoar todos os meus planos E no fundo do poço eu já acabei com os meus demônios Sei que nada vai mudar o momento O que você consegue fazer este Esse, eu não tava esperando isso aí Eu não tava esperando isso Deu a noite, mano Pela, pula no bloco, bebê Faça o que você quer fazer Eu em vez em calcinha Te prometo sentir prazer Você diz que é toda minha Mas é um pato, desculpa, isso todo mundo sabia Oh, tipo, brinca de pega, pega Ela se envolve comigo e não nega Quer até um pedaço de mim, então pega Entre qualquer uma, tudo que me interessa Toda vez que eu tô com ela Minha peça acelera e muito mais que bom Ela me entende, sabe como eu gosto Do meu café, reforça, então Pai, te peço que proteja nossos caminhos E que nos livre dos espinhos Me beijo no futuro, tô mano do bom vinho Com ela é presente, mano É tudo que eu preciso, preciso Fogo nos assista e no baseadinho Fogo nos assista e no baseadinho Ai, mano, vocês estão cada vez melhor É isso, mano Eric Fit DSMC Lembrando, tá tudo aí na descrição Tudo nessa hashtag Entra lá e assiste Eu gostei muito dessa capa, parça Vamos lá Começou diferente, mano Boa E eu lanço um freestyle assim Yeah Mostrando minha vida E o cast Pra tomar um copo de gin Pra ficar suave e relaxar um pouquinho Chama a beat pra ficar na lombra um pouquinho Yeah Trabalhando e socializando Yeah Mostrando que o trap dá dinheiro Yeah Seguindo a frente Subindo de patente E mostrando... Mano, eu achei que a voz ficou muito apagada no beat, cara Podia mixar um pouquinho e melhor Um pouquinho e melhor aí Ia ficar muito da hora Aí, ó Mais um que fez uma capa Eu acho muito legal quando vocês fazem capa, mano Porque... Demonstra que vocês têm uma vontade Vocês têm um carinho, tá ligado? Muito massa Tá, vamos pro que interessa Vem, troca, troca, troca Tô muito caro num rolê Eu sei que eu tô flex No curso, um Rolex Na cara, um anjo Quando essa nega tá do lado Ela tira meu estresse Fica hipenaltizado Quando a bunda ela desce Três palminhas para o lado Que essa bunda me desce Relaxa, a noite é nossa Quando o dia padece Quando eu fico do teu lado O bagulho enlouquece Sei que você te falta Meu abraço Te aquece Yeah Daorinha, mano Achei um pouquinho fraco Mas, enfim Eu agradeço demais Por ter visto aquela capinha Ter se mobilizado a fazer, né? Psycho! Vamos lá! Vamos ver, velho! Vamos ver, velho! Sextou, bala e chave Mas, em casa A gente ficou Pico Somos dois, lá em casa Afudei, pra valer Meus amigos, tô ligando Pra sair, mudei Mas eu disse, mano, hoje não saio, não Minha patroa tá no comando da missão Cola aqui, com essas gatas Vamo fazer acontecer Hoje é o dia, tem que cuidar Minha patroa tá no comando da missão É o Henrique Deixa eu fazer um som, mano Henrique! Henrique! Caralho! É isso, família! Tamo junto, família! Obrigadão por ter participado Todo mundo ter feito esse desafio aí Só tenho a agradecer, mano Espero que o pessoal possa se comunicar aí nessa hashtag Cada um entrar em contato no som do outro E é nóis, família! Vai ter muito mais vídeo desses tipos aí E é nóis!